Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Gente, eu vou fazer uma pescaria hoje aqui nos manguezais de Bertioga. Se você reparar, a maré está muito alta. Ela já invadiu um mangue assim de monte mesmo. Ela está a cento e poucos metros para dentro do mangue. Numa situação dessa, o que acontece? A maior parte do peixe está tudo lá dentro. E aí você não tem condição nenhuma de arremessar essa isca lá dentro. Mas você tem uma saída. Você pode usar o camarãozinho Joey. Esse bonitinho aqui. Olha só. Tem as patinhas aqui. Essa aqui é uma corzinha verde. Como se fosse um pérola. Pérola com verde. Eu vou colocar aqui embaixo a descrição certinho da cor. Para você olhar lá no Espaço Pesca. Esse é um camarãozinho. Que ele vem com uma chumbadinha aqui na barriga. Eu vou tirar o chumbo aqui para vocês verem. Você pode mudar. Não vou tirar o chumbo não pessoal. Senão eu vou acabar esganeçando. Porque ele está muito bem colocado aqui dentro. Mas acho que dá para mostrar. Está vendo essa partezinha preta aqui? Dá para pegar aí câmera? Sim. Ah, que beleza, hein? Olha só. Então, qual é a vantagem desse tipo de isca aqui? Camarão Joey. D-O-A. Esse aqui você consegue trabalhar. Tanto na superfície. Eu vou mostrar para vocês. Quanto também. Numa meia água. E deixar ele até afundar um pouco mais. Só que ele tem uma vantagem. Por exemplo, uma isca de plugue. Vamos pegar essa isca aqui. Só para me exemplificar para vocês. Ele tem uma vantagem. Ele não tem 3 com mais 3, 6 anzões. Então, essa é uma isca que se você arremessar um pouquinho a mais da conta. Você tem que tentar chegar o máximo possível do galho. Mas se você precisar, numa oportunidade, passar um pouquinho do galho. Você vai roscar. E às vezes é um ponto bom que tem um carduminho. Você vai atrapalhar o teu ponto. Esse aqui já não. Por ser apenas um anzolzinho em cima. Você consegue até mesmo jogar lá dentro do galho. Para chamar atenção. Para puxar esse peixe para fora. E aí você contorna o galho. Sai do galho. E aí tem a chance de pegar um peixe. Então é uma isca que, numa condição normal de pesca. Arremessando no galho e tudo mais. Ela pega muito bem. Mas eu esperei uma oportunidade para ficar assim. No crítico mesmo. Porque muita gente reclama. O bará maré invadiu. Eu não pego mais nada. Eu vou mostrar para vocês que, de repente, com essa isquinha aqui. Você consegue matar esse problema aí, tá? Então, bora lá para a pescaria. Deixa eu só comentar com vocês. Para essa pescaria eu vou usar dois equipamentos. Começar pescando. Deixa eu tirar ela daqui. Começar pescando com a Midori. É uma varinha sensacional. Essa aqui é duas partes. Inclusive, para facilitar para arremessar. Eu vou mostrar para você que é uma isca tão bacana. Que você não precisa de tanta precisão nos galhos que estão mais para fora. Então, com um molinete dá para você fazer legal. Porque é bem simples de trabalhar, né? E é uma varinha que tem uma ação bem legal para ela. Essa aqui é uma Midori. Essa aqui, o tamanho dela é 6.3 pés. Ela é 7.14 libras. Tá? Essa aqui. Eu estou com o molinete em Diago 1000. Uma linha Hashi 0.15. E também, quando eu encontrar pontos onde eu preciso invadir um pouquinho mais. Aí eu vou trocar. Aí eu preciso um pouquinho mais de precisão. No meu caso, tem gente que não. Mas no meu caso, eu tenho muito mais precisão de arremesso com a carretilha. Então, eu vou usar carretilha Shotokan linha. Essa aqui é uma linha Midori e uma vara Midori. E essa aqui é uma vara Midori. 5.8 pés, 6.12 libras. Antes de arremessar, antes de fazer qualquer coisa. Deixa eu só mostrar para vocês aqui na água. Colocou a isca na água, se soltou, ela afunda. Afundou. Então, é uma isca que você consegue trabalhar em cima e embaixo e no meio. Se você for trabalhar em cima, só vem fazendo assim. Tá? Se você for trabalhar a meio pau, você faz isso aqui. Deixa afundar um pouquinho e vem. É simples o trabalho dela. Uma criança consegue fazer o trabalho da isca camarote. Quero trabalhar ela mais no fundo. Arremessa lá, monta um pouquinho mais. Deixa ela afundar. E aí você vem fazendo isso aqui. Filma aqui minha mão. Filma isso aqui. Não tem segredo. O trabalho dela é esse aqui. Não tem segredo. Não tem segredo. E o chumbinho que vem na barriga dela. Você tem vários pesos, tá? Lá na loja, inclusive, você consegue encontrar os pezinhos legais. Eu vou deixar o link dessa isca, o link do material todinho, aqui na descrição desse vídeo. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que é o trabalho dessa bichinha. Parece inofensiva, né? Mas é aí que ela pega e pega peixe pra caramba. Bora lá. Como eu disse para você, com uma isca muito facinho de trabalhar. A Mulão de OE é fácil de trabalhar. É bem simples, não tem segredo. Você pode trabalhar com a gente aí, pode trabalhar com o molinete, que não é a tua aqui, ó. Com uma isca muito moleira de trabalhar. Você vem só, trabalhando assim. Se você quiser, você pode deixar ela afundar um pouco. Não tem problema nenhum. Já deixa ela afundar e vem dando um pouquinho. Um, 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 dois. Ó. Pode deixar afundar bastante, se você quiser. Porque... É... Tem um... Você consegue colocar um... Uma chumbada na barriga dela, né? Isso facilita demais. Um pezinho de... De inserção. A gente chama de... Chumbadinha na barriga, né? Chumbadinha na barriga, né? Tem de... Tá vendo assim. É um camarão. Não tem segredo. Ó, o que tá remissando aqui. Ó. Ó. Ó, chegou o peixe. Ai, meu Deus do céu. Pegou o peixe. Com a linha em cima da árvore. Ai, caramba. Eu falo pro seu, o peixe tá lá dentro, né? Não tá aqui fora. Ele tá lá dentro. Lá dentro você pega o peixe. Mas lá dentro você acaba tendo que arremessar na própria árvore, né? Ó. Você consegue arremessar aqui fora. Lá dentro você não consegue. Só que aqui fora, você não tá... O peixe não tá aqui, né? Você joga lá dentro, como eu joguei. Por cima da árvore, pega o peixe. Tenta jogar de baixo lá. Só que tentar jogar... Um peruco. Um peruco em cima. Ó. Tá com o meio que meia. Ó, ó o peixe lá. Ó, ó, ó. Ó lá, ó. Tá batendo, tá vendo? Ó, bateu. Vai pegar. Ó, pegou. Soltou. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo dar uma volta. Aí, agora. Vai pegar o peixe. Vê, ó. Ó, pegou. Pegou e soltou. Quer dizer, eu tô tentando usar um artifício pra puxar o peixe de lá. Joga no galho. Vai puxando o peixe pra fora, pra depois você tirar do enrosco, porque aí sai quando enrosca preto, né? Aí você tira do enrosco e pega o peixe. Lembra o que eu falo pra vocês na live? Eu falo muito pra vocês. A maré é muito alta, que agora ela tá no máximo dela. Um metro e oitenta, um metro e noventa, dois metros e pouco. Ela passou da sombra característica. Então a água invadiu o mangue. Muitos metros pra lá. O peixe tá dentro do mangue, né? Fica bem mais difícil você tirar o peixe de lá. Agora pode ser até que esteja aqui um pouco mais. Ó, você vê. Você joga a isca aqui, não acontece nada, ó. Não dá peixe. Aí você joga a isca dentro do mangue, como essa aqui é uma isca que não enrosca muito fácil, você joga a isca dentro do mangue, aí o peixe começa a bater. Mesmo com a isca amarrada na árvore, né? Tô trocando aqui pra mim. Tô colocando a Midori, essa vara. Essa vara é fantástica. Essa aqui é 12 libras. E tô colocando a carretilha, a Xutokan, porque a carretilha já tem um pouco mais de precisão, então eu vou conseguir jogar dentro da árvore. Pra gente ver se a gente consegue puxar ele pra fora, sabe? Essa isca tem essa vontade. Você consegue... Consegue puxar o peixe pra fora, né? Porque ela não enrosca tanto, né? Uma isca normal, que tem garateia. Então você tem essa facilidade da isca enroscar um pouco menos, você consegue até jogar num enrosco mesmo, proposital, pra tentar puxar esse peixe pra fora. ver se eu consigo tirar ele pra não perder. ver se eu não tô com multifilamento na situação, né? Se eu não tô com um líder numa situação dessa, tinha estourado ali. E você viu como que fez pra tirar esse peixe de lá? Você tem que jogar bem onde tá enroscado, porque com a maré muito grande assim, você tem essa dificuldade, gente. Não tem jeito. Não tem conversa. Você vai ter sempre esse tipo de dificuldade. Na maior parte das vezes, o peixe... Deixa eu conferir se tá. Tá. Na maior parte das vezes, o peixe, ele invade o mangue. E aí você só tem a situação de arremessar na borda. Quando você arremessa na borda, o peixe não tá. Só que aí, se você usar um joey, você tem a condição de jogar essa isca num lugar mais enroscado mesmo, né? Você joga num lugar mais enroscado. Olha que bonitinho. Pequenininho. Mas bonitinho, né? Vai subir. Aí, o que acontece? Com o joey, ele tem um chumbinho aqui na barriga, então tem um pezinho até legal pra você arremessar. O que você faz? Você joga um pouco depois. Mesmo que você tenha a condição de enroscar. É só uma garatéia. É mais difícil de enroscar. Então você consegue jogar lá. Você viu? Eu tava com a isca pendurada na árvore e o peixe batendo. Agora, pra você jogar um plugue depois da árvore, quando você vai passar pela árvore, você vai enroscar. Porque são garatéias, né, pessoal? Vou jogar mais uma lá. Só pra ver se a gente consegue enroscar mais um. Eu vou tentar jogar essa isca depois da árvore. Ela vai ficar meio que como se tivesse uma alavanca ali, né? Aí depois, eu trabalhando, trabalhando, esse peixe começa a querer sair. Seguir a tua isca. Consequentemente, você dá um loopingzinho, passa a árvore. Se fosse uma isca de plugue com duas garatéias, não dá. E aí você consegue puxar o peixe pra fora e pegar o peixe. Não deu certo? Você faz de novo. Então é possível. É uma estratégia suicida, mas funciona. Vamos lá de novo. Olha. 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 Cadê mais um? Olha. Agora tá bravo, hein, amigo? Tá bravinho demais, hein? Olha. O tamanho seu, né? Olha. Praticamente encharutou o D-O-E. Mas você vê onde você tem que jogar. E com o plugue, a tendência é você enroscar, porque eu joguei bem na ponta do pau. O plugue ali, agora até bateu, ficou. Não tem conversa. Cadê? Olha, cara. Deixa eu te ajudar aqui, meu filho. Pera aí, que você engoliu demais. Tá com muita fome, não? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Pronto. Agora, agora, a vantagem de você usar o D-O-E é exatamente essa. Você consegue ir um pouquinho mais fundo, entendeu? Não assim, você vai ficar com a água invadindo o manho. E olha que a gente tá quase na beira, né? Se você conseguir encostar o barco ali e jogar lá dentro mesmo, a tendência é você também continuar pegando peixe. Agora vou tentar dar mais um arremesso pra vocês, pra vocês verem o que que a gente consegue. trabalhar ali em cima da água. Vou tentar jogar lá embaixo. Você puxa e continua Então fica a dica para vocês Dá para vocês Usarem o Joway De uma forma mais aventureira Do que a própria isca de plug Essa é a vantagem do Joway Você consegue fazer uns negócios com plug Fica mais difícil Dentro dessa raiz Último arremesso A gente já encerra Vocês viram que o Joway Nós demos 5 ou 6 arremessos E toda vez que foi Num lugar onde possivelmente O peixe se esconde Uma maré tão grande Ele acaba tendo condição De ficar Tem que sempre conferir Se o Joway está retinho E ajeitar ele Aperta o anzol aqui e dá uma ajeitadinha Se você quiser, passa um pouquinho de super bonder Aqui na pontinha Leva um super bonder na pescaria Que isso ajuda bastante também Eu não trouxe hoje Até porque a gente Está vendo? Bem o que a gente está fazendo Lembra? Meia dúzia de arremesso Só para mostrar eficiência da isca Porque ela é uma isca que pega mesmo E aí eu não trouxe o clavo Agora lá dentro Pegou mais um Um rapaz Esse era bonzinho Espera aí Esse era um peixe Bom pessoal Está aí Mostrar para vocês A isca Camarão Camarão artificial Joway Essa é uma corzinha Se eu não me engano É a Camo Mas eu vou mostrar aqui para vocês No vídeo Não lembro de cabeça O código da cor Mas nós temos lá Muitas cores Se eu não me engano Tem 20 30 cores diferentes Eu vendo ele Lá na loja A unidade A vulsa É uma isca Que não tem segredo Para trabalhar Você não precisa ter Tanta facilidade Para dar ponta de vara Não Você vai jogar Vai só fazer assim Deixar ela afundar um pouquinho Se quiser vir em cima ou não É uma isca muito fácil De trabalhar E ainda tem a facilidade Que ela enrosca Muito menos Do que um plug Um plug Você com arremesso de precisão Você consegue chegar Muitíssimo próximo Da estrutura Mas se você vai Muito próximo E a garateia bate Ela vai enroscar São duas garateias Cada garateia Tem três anzóis Então a isca Tem seis anzóis A chance de enroscar É muito maior Do que uma isca dessa Com um anzolzinho Só Aqui em cima Com isso aqui Você consegue Inclusive jogar No próprio galho Tentar Chamar atenção Ali do pesqueiro Como eu mostrei Para vocês Eu estava com um molinete Fiz com um molinete Aí eu vi que O peixe está Muito dentro Troquei Coloquei a carretilha Na varinha Midori E aí Própria São duas varas Uma para molinete E uma para a carretilha De água Com Midori Shotokan Com Midori Essa vara É fantástica E aí a gente consegue Puxar esse peixe Tentar puxar esse peixe Para fora Mas está mais do que provado Isquinha Joe A D-O-A Camarão Joe A Ele é único Exclusivo É o mais antigo Do mercado Só que até hoje Nada para trabalhar Assim Dessa forma Assim É melhor do que ele Ainda não descobriu Nada Melhor do que ele Para trabalhar Dessa forma Assim Certo Para fundo Você tem vários Outros camarões Que para fundo Com jig head Vai muito bem Agora para trabalhar Dessa forma aqui Estou para ver Um melhor que ele Viu pessoal Certo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Valeu Não deixa de dar Aquele like Para a gente Que é importante Se você não é inscrito Se inscreva Até o próximo vídeo Pessoal Valeu